Oh pedaço de mim Oh metade afastada de mim Leva o teu olhar Que a saudade é o pior tormento É pior do que o esquecimento É pior do que se entrevar Oh pedaço de mim Oh metade exilada de mim Leva os teus sinais Que a saudade dói como um barco Que aos poucos descreve o marco E evita atracar no cais Oh pedaço de mim Oh metade amputada de mim Leva o que há de ti Que a saudade dói latejada É assim como uma fisgada Num membro que já perdi Oh pedaço de mim Oh metade arrancada de mim Leva o vulto teu Que a saudade é o revés de um parto A saudade é arrumar o quarto Todo filho que já morreu Oh pedaço de mim Oh pedaço de mim Oh metade adorada de mim Lava os olhos meus Que a saudade é o pior castigo E eu não quero levar comigo A mortalha do amor Adeus E eu não quero levar comigo